Bom, agora sim, de forma oficial, o Fábio acabou de publicar agora às 9 horas da noite no seu Instagram que não é mais goleiro do Cruzeiro, é informação assim, que pegou muito mal né, pra todo mundo, ninguém eu diria que tava esperando algo desse sentido e vamos comentar aqui um pouco sobre os motivos que levou isso a acontecer, como que eu entendi a respeito dessa negociação porque que acabou não dando certo e também agora quem que possivelmente será o substituto do Fábio, quem o Cruzeiro tem em mente eu quero comentar aqui um pouco com vocês nesse vídeo, agora de noite né, um pouco mais curto, sem muito roteiro também acabei de ver essa notícia, mas enfim, só a gente começar, mas peço a deixar aqui seu like, também se inscreva no canal ajudar aqui a continuar dando engajamento pro canal e também que amanhã, normal, vídeo 11h15 e também outro às 6h30 enfim, essa notícia aqui foi publicada pelo próprio Fábio no seu Instagram pessoal, é algo que é bem difícil né realmente quando ele coloca alguma coisa por lá, é algo bem sério e até quando eu vi uma mensagem eu pensei que seria algum acordo de renovação ou por exemplo, explicando os motivos de que por exemplo, ele não ter, no caso ainda ter renovado com o Cruzeiro essa aceitação de redução salarial. Só pra contextualizar aqui, vai lembrar que o Fábio sim, tinha um salário quando o Cruzeiro tava na primeira divisão de 650 mil reais e no caso quando o Cruzeiro passou a jogar a Série B em 2020, ele recebia 150 mil, mas ainda sobrava esses outros 450 mil mensais que no caso ficaria pendentes pra quando o Cruzeiro voltasse pra Série A fosse recompensado e todo mundo pensou que o Cruzeiro ia voltar em 2021, não foi o que aconteceu ficou na Série B em 2020 e em 2021 e ainda tinha dívidas com o jogador em anos anteriores e essa dívida dele já tava na casa dos 10 milhões de reais não sabemos explicar muito bem assim, porque que ele não aceitou, se não teve uma readequação financeira que ele tava esperando até mesmo o Nicola no vídeo que ele publicou na quarta-feira, agora de manhã falou que assim, o Ronaldo iria assumir essa dívida no Cruzeiro Empresa de 10 milhões de reais e no caso teria uma redução no salário do Fábio realmente pra ele ganhar uns 100 e 150 mil por mês ainda iria continuar sendo o jogador mais importante, sem esses outros 450 mil que estavam prometidos quando o Cruzeiro voltar à primeira divisão não sabemos se teve essa proposta ou não, isso aí é só com o tempo, não vou especular nada aqui até porque eu acho que se o Fábio, assim, tivesse a garantia de que fosse receber esses 10 milhões que o Cruzeiro deve pra ele e mantivesse um salário dele na casa dos 100, 150 mil não vejo por que motivos o Fábio sair, né? o cara tá aqui no Cruzeiro tem, desde 2003, tem uma condição financeira absurda ainda mais pra ser, diria que o Fábio deve estar entre os top 1% do jogador mais bem sucedido aqui no futebol brasileiro e agora aos seus 41 anos de idade, possivelmente os últimos 2 anos de carreira não acho que dinheiro seria um grande problema pra ele então, vamos aí, deve ter muita coisa de bastidor não gostei da saída do Fábio, tá? já tinha falado aqui pra vocês é um goleiro que eu já tava, já tinha certeza que uma hora ou outra ia acabar saindo do Cruzeiro aposentar, no caso possivelmente em 2022, no máximo em 2023 mas assim, sair realmente da Raposa foi algo que pegou bem de surpresa enfim, eu vou deixar aqui a carta que ele colocou lá no Instagram e vou ler junto com vocês porque eu já dei uma contextualizada e agora eu vou explicar os motivos que o goleiro que fez 976 partidas pelo Cruzeiro colocou lá no seu Instagram, na noite dessa quinta-feira, que ele disse o seguinte abre aspas querida nação azul, perdão por esses dias de silêncio tentei com todo meu coração permanecer no Cruzeiro sempre fui transparente e vocês saberão a verdade agora meu desejo é permanecer até dezembro de 2022 a renovação do meu contrato foi acertada com o clube através do presidente Sérgio Rodrigues em novembro de 2021 que inclusive anunciou publicamente faltando apenas as assinaturas dos documentos negociados mas essa nova administração não deu mais essa opção quero deixar claro que aceitaria a readequação ao novo teto salarial mas essa nova administração também não me deu essa opção sempre estive pronto para ajudar o Cruzeiro inclusive me readequando à nova realidade o que já fiz em outros momentos de dificuldade do clube a minha relação com vocês será eterna e está gravada na minha memória e no meu coração o meu carinho por vocês é gigante é a maneira que me trataram a minha e a minha família é algo que levaria para o resto da minha vida com imensa gratidão só Deus sabe que estou sentindo nesse momento o Cruzeiro sempre foi para mim muito mais do que o meu trabalho foi minha casa, minha família, minha vida estive com vocês em todos esses momentos desde os mais felizes até os mais difíceis nos últimos anos trabalhei ainda mais duro que falou que eu orava todos os dias entregando ao nosso clube adeus para que o nosso Cruzeiro voltasse ao lugar onde eu vivia os melhores momentos com muita alegria, muita paz, com muito prazer em trabalhar fiz de tudo dentro e fora de campo para que a minha parte não faltasse e o empenho necessário para retornar à Série A ele ainda no caso completou dizendo sobre as informações que ele diz o seguinte sobre as informações que estão circulando informo que ainda em minhas férias no dia 28 de dezembro recebi o comunicado da diretoria pedindo uma reunião no caso até me perdi aqui recebi um comunicado da diretoria pedindo uma reunião assim que eu voltasse compareci no dia 4 de janeiro no horário marcado para eu ver a diretoria de todo meu coração seguir para o clube feliz e tranquilo aberto a escutar e ajudar no que fosse necessário mas para minha surpresa a atual diretoria foi clara que não deseja contar comigo desportivamente para 2022 na reunião estava presente o diretor executivo Pedro Martins e o Gabriel Lima representando a atual gestão Paulo André que estava na sala ao lado não teve sequer a consideração de me cumprimentar sendo ele um ex-companheiro do clube então aqui tem um bastidor que eu acabei de no caso de ver essa notícia ali só o começo agora estou dando aqui para vocês o Fabio já entregou aí muitas coisas realmente inadmitíveis que eu vou comentar um pouco com vocês quase que um ao vivo aqui com uma edição básica eu mandando para vocês no YouTube ele completou dizendo o seguinte em nenhum momento da conversa me deram a opção de continuar não fico triste pela minha história e amor ao clube pois sei que o amor e respeito ao cruzeiro nunca se apagarão mas fiquei triste porque me sinto pronto para trabalhar e ajudar ainda mais o cruzeiro lutei, insisti e tentei infelizmente em vão deixei claro que sempre estive disposto a receber dentro do teto salarial inclusive aceitando reduções do novo contrato acertado para 2022 com o presidente Sérgio Rodrigues e ficar dentro do novo teto estipulado mesmo assim em vão meu único pedido foi que meu contrato se encerrasse em dezembro de 2022 dentro do que o teto que estava sendo praticado e ainda na outra parte ele completou dizendo o seguinte sei que passo sei o que passo em cada jogo em cada volta para casa em que cada lágrima de dor em ver nossa luta para voltar a Série A não me deram nem a opção de receber dentro de um teto e muito menos ajudar o clube no campeonato brasileiro não me deram outra opção que não fosse finalizar minha vida no cruzeiro ao final do campeonato mineiro me disseram que qualquer outro cenário estava inviabilizado e que eu não faço parte do planejamento desportivo para 2022 os três meses que me ofereceram de contrato só aumentaria a minha dor da despedida ajudar a levar o cruzeiro de volta a Série A era meu maior sonho queria muito tentar muito mesmo dói escrever isso me perdoem de coração por não ser possível ser a dor dos outros nove milhões de torcedores que estamos passando dando nossas lágrimas nosso soor e nossa torcida e dedicação para voltarmos no lugar de merecimento da grandeza do cruzeiro a SAF Cruzeiro quer encerrar minha carreira imediatamente mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas para continuar jogando em alto nível e ajudando o cruzeiro somente Deus pode determinar o nosso tempo em 2021 fiquei fora somente de um jogo e durante 18 anos podem pesquisar quantos jogos fiquei fora nunca pedi para me ausentar nunca faltei treino sempre me dediquei meus dias de suor e amor não me deram ao trabalho de buscar informações sobre o meu histórico como atleta a história que eu construí no cruzeiro foi repleta de títulos mas sobretudo de respeito à instituição de muito trabalho e suor são 976 jogos pelo clube dito isso informar vocês com o coração apertado com lágrimas e dor que eu preciso aceitar que não contam comigo no clube mesmo sabendo que fiz o que poderia aceitar no meu quadro novo patamar e generosamente equacionando toda a dívida que o clube tem comigo relativo a pagamentos atrasados mostrei total disponibilidade em negociar o débito de anos anteriores mas infelizmente não foi ouvido deixo aqui meu agradecimento à nação a cada funcionário do clube e a todos aqueles que de alguma forma fizeram parte dessa história amo todos vocês enfim tinha outra continuidade aqui de gratidão então você vê que nessa carta o Fábio deixou bem claro os motivos que não levaram ele a continuar aqui no cruzeiro essa parte aqui do Paulo André realmente até me surpreendeu bastante e que eu tenho certeza que vai gerar até mesmo algo muito ruim para a diretoria da SAF do cruzeiro hoje com o Ronaldo com o Paulo André com o Pedro Martins porque já começou da pior maneira possível até mesmo ano passado quando foi o Léo que saiu aqui do cruzeiro o Sérgio Rodrigues já ficou queimado com a torcida gigantesca e olha que nem era o dono do clube não tinha um poder assim gigantesco de mover realmente muita coisa aqui dentro do cruzeiro porque o Léo tinha uma identificação absurda com a torcida mas o Fábio tem uma identificação o que? 10, 15 vezes maior e agora realmente essa notícia aí que vai pegar muito mal vai ter uma pressão gigantesca em cima do Ronaldo do Paulo André cobrando explicações e igual eu falei para vocês vamos ver com o tempo aí qual que vai ser as outras informações que vai surgir não acho que vai ficar só por aqui pronto nem sei realmente assim o que vai ser agora o cruzeiro que tem no caso algumas outras opções para ser o substituto do Fábio como por exemplo o goleiro Jailson que já está no clube e deve continuar para agora para 2022 e o goleiro Ronaldo do Vitória onde o vídeo de hoje mais cedo eu falei um pouco sobre o goleiro e se ele vai continuar se ele vai vir para o cruzeiro ou não eu falo um pouco sobre isso acho que pode ser uma boa opção também até mesmo pensando para ser titular vai ser uma briga boa entre ele e o Jailson mas estou curioso para saber aqui com vocês o que você achou a respeito dessa decisão do Paulo André do Ronaldo de Saf realmente pegou muito de surpresa eu e tenho certeza que vários dos torcedores estou curioso para saber a opinião de vocês deixa aqui embaixo tá bom? enfim valeu demais